Música 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 Aí, rapaziada, dá atenção aqui, fazendo favor do briga. Isso é batalha de MC, dois MCs tá rimando, um vai sair intacto, o outro sai sangrando. Batalha de MCs e dois MCs tá rimando, um vai sair intacto, o outro sai sangrando. Vai, Yung. Mata. Boa, boa família. Boa tarde aí, boa tarde. Aí. Esse é o LS, pena que não é o oficial, rimando pra mim, você já manda mal. Sabe por quê? Esse aqui é o freestyle, é LS, abrevia, long shot, a cada punchline que eu mando. Você sabe que eu não demando, e sabe que eu comando e você fica nos meus pés. Se a questão é rima, aqui é improvisada, você só decorada, sua nota é zero, a minha nota é dez. Ou a mais de dez. Sabe que eu vou rimando agora e eu inverto todos os papéis. Se for inverter o papel, eu te viro ao contrário. E se fosse te dar um papel, eu te daria um papel de otário. O que é ser seu papel? Hoje, mora. Forte abraço, parceiro. Forte abraço. Isso. Ele te deu um forte abraço. Como vai ser a vida, aliás? Ainda te te deu um forte abraço? Atenção poeta. O MC mais educado que foi. Maluco, rimando, você não atura. Você me entregaria um papel de otário se fosse sua caricatura. Mestre. Mano, vou até mister dar. Você falou até de shot, mas calma, é tiro de longa distância, então é low shotgun. Vê se você entende, caminha 12. Sabe, rimando, você tá de pose. Eu faço isso mesmo, você tá no improvisado. É longa distância ou até de perto, porque o meu cano tá cerrado. Igual eu cerro seu pote, você não é serra leoa. Então volta pra sua casa, sua rima não é boa. É isso mesmo, Simba sem gás. O barulho é pro só e com vontade, certo? O barulho que gostou das Simbas do Yongui. O barulho que gostou das Simbas do LS. Quem terminou? Toma essa! Simba já é ruim, sem gás. Aí, maluco, você não aguenta no combate. Falei de reião, você vai tomar um tiro de Skylight. Vê se você entende, não sei se você conhece. Joga até um jogo de tiro, mas sempre cê perece. Aí, na moral, é isso mesmo. Vou fazer só um free memo que eu nem sei que eu tô atacando. Eu vou rimando, falando um bagulho aleatório. Só pra provar que agora você é meio contraditório. Porque cê sabe, meu mano, que eu vou te explicar. Sua arma é aquela, tiro 47. Só riá, cacá. Rimando, sabe que eu vou te matar, mas nem sou catra. E agora sua rima, aqui que é de sucata. Mas é isso mesmo. Tamo juntão. Atenção, poeta. Aê, cê falou até de Simba sem gás. E mano, esse é o desapego. É porque com as batalhas, refri, com elas eu tenho chamego. Cê não entendeu, né mano? Vai até Patronface, cê não aguenta de frente comigo porque eu sou Scarface. Aê, cê não entendeu, mano, que você vai apanhar. Sabe por quê? Agora esse é improvisado, aqui tem Mufasa. Volta pra sua casa, o Yong estravado e cê é defasado. Eu sei, cê sabe que cê tomou um pau, né não? Sabe que agora que não mescla é que eu vou tirar o tiro do seu coração. Na verdade é o sangue e eu vou passar ele na sua testa. Terceiro, 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 terceiro. L.S. começa o terceiro. Quem que é batalha boa grita o quê? O que é o parça? Nada menos que isso, certo? Pode te abraçar. Pode te abraçar. Porque o Refri cê falou de chamego, cê sabe agora sem heresia. Você ganhar de mim, meu amigo, só uma fantasia. Porque, mano, você é fantoche. Calma, meu mano, que eu vou te batendo. E é sem deboche. Sabe o que eu faço, maluco? Você que é um louco, do Rei Leão cê é o macaco. Acredita do que vem no coco. Ai, o coco caiu e eu vou cair também. Sabe no freestyle que agora eu vou além? Se o coco tem pelo, eu vou deixar a sobrancelha crescer. Vai virar monocelho, o Rock Lee cê vai ser. Mas aí, no freestyle eu te atiro com o cartucho. Você é playboyzão. Rock e luxo. Ele falou que o coco cai. E mano, seu verso não é lindo. É que ele é o náufrago da batalha. O coco cai e ele grita Wilson. Sem maldade eu jogo no bigode. Fala de Scar. Eu trepe o Scar Lord. Tchau, tchau. E mano, agora, essa aqui é a levada. Você falou de refrigerante, seu verso é desgastante. Refri de pobre. Iti, a coisa mais linda da quebrada. A alegria da criançada. Por isso que agora você toma piada. Você fala até de macaco. Falou de serra do pote. Sua situação não é boa. Você é inimigo da natureza. Já que você encerra, Leo. É isso mesmo. Esse terceiro round foi cabuloso, certo? Mas o barulho é pra um só. Barulho, quem gostou das rimas do LS? Barulho, quem gostou das rimas do Yongui? Barulho, quem gostou das rimas do Yongui? Próxima fase. Barulho pro LS rimou pra caralho, certo família? Um, um, dois, três, 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 quatro, 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 quatro